Vai ser realizado ainda neste mês, em Patinga, o primeiro leilão virtual de veículos apreendidos em pátios credenciados da região metropolitana do Vale do Aço. O leilão é organizado por uma comissão especial. A reportagem com a Gisele Ferreira está aqui no telão. É a primeira vez que a Delegacia Regional de Polícia Civil de Patinga realiza o leilão virtual. É que os eventos presenciais de veículos removidos aos pátios credenciados do DETRAN foram vedados. São 33 lotes na condição de conservados e 21 avaliados como sucatas. O lance varia entre R$ 150 a R$ 2 mil. Ele vai fazer o cadastro, ele vai apresentar a documentação dele, escrever o e-mail dele, o telefone de contato. E depois, ao final do leilão, dia 29, o DETRAN entrará em contato com essa pessoa através dos meios que ele disponibilizou de contato. E a gente informará se ele realmente foi o vencedor do leilão, ou seja, deu o lance mais alto para poder arrematar o veículo ou não. Entre os dias 21 e 24 de agosto, os interessados em participar do leilão virtual poderão fazer visitas aqui no pátio credenciado do DETRAN. Ao todo, serão leiloados 54 lotes entre veículos conservados e sucatas. Para participar do leilão virtual, o arrematante precisa realizar um cadastro no site do Departamento de Trânsito, preencher o formulário e aguardar a aprovação. As fotografias dos veículos também estão disponíveis para consulta online. O delegado explica que os lances poderão ser ofertados virtualmente entre os dias 26 a 29 de agosto. A visitação é antes do leilão. O leilão é dia 26. A visitação é do dia 24 até o dia 26. A visitação pode ser física, pode ser presencial, no pátio de veículos de Patinga, que se encontra no bairro Betânia. É o Alto Pátio e Patinga. As pessoas poderão comparecer lá a partir do dia 24 até o dia 26 para conhecer os veículos que serão leiloados. E no dia 26 até o dia 29, dar o lance para arrematação através da internet. E no dia 26 até o dia 26 até o dia 26.